Muito bem, nós estamos aqui com ele, deputado estadual, secretário de infraestrutura, logística e turismo e o mais novo acidentado, porque o secretário de turismo teve que experimentar pra ver se tava rodando o motor da lancha, foi isso ou não? Não, é que domingo, cozinheiro sou eu, e no episódio desse domingo, acabei, deu um pequeno momento de bobeira, acabei sofrendo uma queimadura e até na hora certa nós vamos explicar, né, porque cozinhar é uma coisa bastante séria e por mais que a gente faz e conhece, sabe, a gente tem que fazer com muito cuidado pra evitar que as outras pessoas acabem sofrendo um acidente de trabalho que nem eu acabei sofrendo aí, né? Ô Márcio, o seu trabalho tá destacado, você tem colocado o Paraná num outro patamar e mostrado que nós temos pontos turísticos belíssimos isso aí eu acho que é uma linha do governador Ratinho Júnior de fazer um Paraná diferente e de cobrar dos secretários pra que mostre mais o que o nosso estado tem de bom parabéns, eu acredito que essa gestão sua tem feito da melhor forma a exposição do que o Paraná tem de melhor veja, o turismo é a indústria da felicidade se o Paraná todo estiver funcionando bem, como tá funcionando hoje que é o estado que mais gerou emprego e carteira assinada no Brasil é o estado que mais cuidou do meio ambiente do Brasil é o estado número um em educação no Brasil como tudo isso, a redução de criminalidade do Paraná é maior do Brasil então quando uma indústria da felicidade, o povo tá feliz o turismo consegue andar com mais facilidade e o turismo é um lugar com uma história bem contada infraestrutura e um serviço bem emprestado então nós estamos ajudando a transformar esse local que é o Paraná, que tem hoje é um potencial turístico extraordinário que é o turismo que mais vai crescer no mundo é o turismo, os grandes negócios ligados ao meio ambiente os grandes negócios ligados à natureza o turismo regenerativo quem usa cuida, o turismo responsável nós estamos conseguindo mostrar isso para os paranaenses e junto com três grandes programas que o Paraná lançou no final do ano passado e é o único estado que tem três leis que vão impactar diretamente do turismo leis que nós conseguimos construir em um ano a primeira delas é a lei que faz a diferença nessa festa é a lei do Paraná mais eventos a Expo Goi tinha um problema que a cada dois anos, um ano nós não conseguimos receber o recurso porque era ano eleitoral, um ano mais curto dificuldade e a partir do momento que nós construímos essa lei Paraná mais eventos nós temos condição de apoiar os eventos seja um evento regional como a Expo Goi um evento religioso como tivemos semana passada em Lunardelli eventos culturais gastronômicos e vários eventos que fazem do turismo de negócio do turismo para você poder fazer a transferência de fluxo que as pessoas possam andar de uma cidade para outra de um estado para o outro e do país para o outro então é muito importante a segunda é o Paraná mais viagens onde nós vamos estimular a população do Paraná andar dentro do estado do Paraná convênio com as prefeituras facilitando o acesso das pessoas a diversos atrativos turísticos do Paraná e a terceira lei é o Paraná mais infraestrutura turística muitos lugares tem um grande potencial turístico mas às vezes está feio está desarrumado e com uma pequena obra de infraestrutura você pode deixar esse lugar mais bonito e você transforma um local que tem potencial num local turístico e essas leis já deram resultado tanto é que o turismo do Paraná é o que mais cresceu em 2023 crescemos a 18% o Brasil cresceu 2,9% o Paraná cresceu quase 20% e o turismo internacional do Paraná também foi o que mais cresceu no Brasil cresceu 38% mas o dado mais impressionante são os dados do IBGE e do Caged que mostram com muita clareza que o Paraná gerou 8 mil empregos com carteira assinada na área do turismo então são números muito robustos que fazem com que o Paraná nessa cadeia importante produtiva que é a cadeia de turismo possa estar mudando de patamar buscando os primeiros lugares sendo um exemplo sendo protagonista no Brasil parabenizar o Rodrigo Fortes pela grande feira que faz pela grande parceria com o prefeito Betinho Lima que tem sido sempre um incansável lutador por essa festa e lembrar também daqueles que já passaram por aqui todos os presidentes mas em especial meu tio o Toninho Coletor o Toninho Fernando Nunes que é o nome desse parque e também o meu primo o Fernando Nunes que também foi presidente por vários mandatos mas todos os presidentes ao seu tempo fizeram a sua parte então aqui em Goiareia tem um dos parques de exposição mais bonitos mais modernos e mais bem cuidados do Paraná uma satisfação estar participando aqui dessa grande espogoia esse é o Márcio Nunes minha gente esse é o deputado estadual secretário de turismo infraestrutura e logística do Paraná colocou o turismo no eixo certo e daqui pra frente ó caminhando a passos largos um abraço turismo do Paraná ó subindo subindo